Fala nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Talvez você não tenha visto o vídeo da manhã e não esteja entendendo aqui o motivo desse cenário improvisado, né? Eu tô de, entre muitas aspas, férias, mas evidentemente você não tem férias do Sou Mais Bahia, então a gente tá aqui pra poder produzir conteúdo e trazer as últimas informações do Esquadrão através de mais um Plantão Tricolor. Então você que tá chegando agora por conta disso, já deixa aquele like pra fortalecer, é simples, é muito rápido e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades. Seguimos com a programação diária de três vídeos aqui, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral pra dar aquela moral. Além disso, se você ainda não for membro, se torne, chegue junto. Temos o plano 31, 59 e 88, vê o que cabe no seu orçamento, vê aí o custo-benefício com relação aos benefícios, com perdão da redundância, que você tem em cada plano e chega junto aí pra fazer o nosso projeto crescer cada vez mais, beleza? Pessoal, a primeira informação do nosso Plantão Tricolor de hoje é sobre a final do Campeonato Baiano Feminino. A gente disponibilizou aí no vídeo da manhã a coletiva de Fabi Ramos e agora iremos disponibilizar algumas imagens do treinamento que aconteceu ontem no CT Evaristo Macedo já avisando essa final, esse jogo importantíssimo contra a equipe da Doce Mel. Perdemos a primeira partida por um a zero lá em GQE e agora a decisão vai acontecer na Arena Fontenova. Lembrando que o sócio-torcedor pode entrar gratuitamente, basta ter lá a sua carteira de vacinação com as duas doses cadastrada no aplicativo do sócio digital. Então se você ainda não fez isso, adiante o seu lado, porque você pode comparecer de graça. Veja aí algumas imagens desse treinamento. Tchau! 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 e para que eles possam dessa vez levantar a taça. Mas que, sobretudo, a gente tenha esses frutos aí que estão sendo plantados agora, colhidos lá na frente, tá? Vamos torcer para que dê tudo certo e para que venha uma molecada, uma geração muito boa lá no futuro. Outra informação do nosso plantão do Colô de hoje é a respeito de uma surpresa, né? Uma informação que pegou todo mundo desligado ali ontem, que é com relação ao nosso próximo adversário. E que mexe, querendo ou não, nessa disputa ali por se livrar da zona, por se livrar desse rebaixamento para a Série B. O técnico Wagner Mancini, que inclusive passou pelo Vitória da Bahia, né? O torcedor do Bahia não gosta muito dele, sobretudo porque ele foi o treinador do Bavi e da Fuga e esteve envolvido naquela polêmica. Saiu da equipe do América Mineiro, né? Ele acabou se despedindo na América e o América vai nos enfrentar com o Interino e ele foi para a equipe do Grêmio, que está disputando pelo rebaixamento atrás do Bahia, inclusive, quatro pontos atrás do Bahia no momento, por mais que tenha um jogo a menos que a gente e dois jogos a menos que a maioria das equipes no torneio, né? E agora ele topou esse novo desafio. Então isso pode, querendo ou não, afetar o elenco do América para esse jogo de sábado contra o Bahia. Vamos ver o que é que vai acontecer. Independente disso, o Bahia tem que fazer a sua parte, tem que jogar a bola e tem que buscar o resultado positivo. Outra informação no nosso plantão do Clube de hoje é sobre patrocinador novo do esquadrão. Se trata do Cartão de Todos. É um cartão com diversos descontos. Inclusive ontem eles já fizeram uma ação nas suas redes sociais e premiaram três torcedores com camisas do Bahia. E eles vão promover outras ações, vão fazer descontos com relação à educação, lazer e etc. E vale a pena a gente acompanhar, vale a pena a gente ficar antenado porque o sócio vai se dar muito bem nesse processo. Principalmente o sócio vai se dar muito bem nesse processo. A Cartão de Todos vai estar ali no calção do Bahia e eles fizeram um videozinho ali para poder anunciar essa nova parceria. Confira aí. A Cartão de Todos A Cartão de Todos Outra informação do Plantão do Clube de hoje é sobre a nova camisa do nosso time de e-sports. Talvez você não saiba, o Bahia tem um time de e-sports muito bom, muito bacana. Para quem acompanha nas redes sociais sabe porque o material que eles produzem é bem interessante que é o Esquadrão Golden. E ontem eles lançaram a nova camisa que estará sendo vendida na loja Esquadrão, na loja oficial do Clube. E a camisa está lindíssima. Veja aí o vídeo que eles fizeram de lançamento desse novo manto do time de e-sports do Esquadrão. E aí E aí E aí E aí Para fechar o nosso Plantão do Clube de hoje mais uma informação sobre camisa e sobre a camisa produzida por Vitor Torres meu amigo, parceiro, irmão, sócio que fez essa linda camisa chamada Alma Tricolor que fez um grande sucesso no retorno da torcida para a Arena Fonte Nova. Muitos sócios estavam ali vestindo ela e por conta disso o Bahia aproveitou o embalo aproveitou o lançamento da camisa sangue, da camisa couro e fez uma ação aí para disponibilizar 500 unidades dessa camisa Alma Tricolor apenas para sócios. Então, adiante do seu lado porque até sócio Esquadrãozinho pode adquirir essa camisa que está disponível na loja Esquadrão. Beleza? Pessoal, é isso. Este foi o Plantão do Clube de hoje. Espero que você tenha gostado e que sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o Esquadrão de Aço. Se gostou, já sabe deixa o like aí para fortalecer se inscreve se não for inscrito ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto. Um forte abraço. Eu sou mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você?